Olá a todos, eu estou passando aqui nesse e-mail muito, muito brevemente, somente para mostrar para vocês como eu uso os e-mails educacionais da Udemy. A Udemy, ela te dá duas opções como instrutor de mandar tanto e-mails educacionais quanto e-mails promocionais. Existem algumas diferenças, algumas regras mais específicas da Udemy, eu não vou entrar em detalhes. Eu valorizo muito esses e-mails educacionais, eu estou inscrito em outros cursos da Udemy e observei que as pessoas não mandam e-mails educacionais, somente mandam e-mails promocionais. O e-mail educacional, segundo a Udemy, é uma forma que o instrutor pode dar a continuar o aprendizado. Os meus cursos, eles são vivos de duas formas, tanto em questões de e-mails educacionais, que são educacionais, não são e-mails promocionais, você tem que ensinar alguma coisa, será o aprendizado continuado, depois você já comprou o curso e continua recebendo esses e-mails. E já no caso da outra parte que o meu curso é vivo, é o fato de que o curso vai ser atualizado e eu estou trabalhando no volume 2, estou pensando, você pode me ajudar a decidir. Já estou trabalhando em outro curso em inglês, sobre o Octave, que seria também uma extensão desse curso. E tem também o curso de Inovando com Matemática, que pode ser também uma extensão. Para as pessoas que possivelmente ouçam esse vídeo e sejam instrutores da Udemy, existe um truque que eu achei, eu postei um vídeo, vou deixar na descrição do vídeo, como você fazer anúncios bem simplesinhos na Udemy, sem necessariamente gastar sua cota, que temos uma cota de 4 e-mails por mês educacionais. Só que esse truque não vai mandar e-mail para as pessoas, vai somente avisar a pessoa na plataforma. Mas é uma forma, talvez se você quiser mandar mensagem curta para as pessoas, sem necessidade de gastar sua cota. No meu caso, tem 3 meses que eu estou na Udemy e eu acredito que eu estou evoluindo, estou aprendendo, cada vez vai ficando mais fácil para mim fazer esses e-mails educacionais. Porque no início você fica confuso, não sabe como funciona, tem as regras, aí você fica irritado com as regras, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas agora eu acho que eu aprendi, agora eu vejo esses e-mails educacionais como um blog, um blog privado, específico para os estudantes. Então o que eu tenho mandado nesses e-mails? Aqui dá um exemplo. Eu acabei de fazer uma live com a professora Gana, já está no canal do YouTube. Então lá eu faço para vocês aqui um comentário, faço, traço alguns, achei super legal a apresentação dela. E aqui eu comento, já tem um vídeo curto do meu outro curso sobre modelos de inovação. Então eu tento ser o máximo possível educacional. Que você aprenda, ela também disponibiliza os códigos no GitHub, sobre o login license. Algumas faz parte da live que eu gostei. Aqui eu falo um pouco sobre vídeos que já estão também no canal, sobre por que o nosso governo usa nossos modelos. Aqui eu falo da próxima live que vai ter. Então, ou seja, você pode observar que é um meio que mistura tanto conhecimento, outros e-mails são mais educacionais. Então, ou seja, eu estou trabalhando também para fazer isso, querer lançar. Eu estou sempre testando e aprendendo. Então a gente aprende e cresce junto. Mas eu estou testando também a opção de fazer e-mails 100% educacionais. Porque esses e-mails aqui, querendo não, ele é educacional, mas ele te manda para outros links dentro do canal. Que também, que no final é educacional. Mas talvez 100% educacional. Porque eu gosto sempre de deixar referência para o aluno, para o aluno poder ir aprendendo, sabe? Eu não gosto muito de ficar fechado. Mas eu posso pensar também, com o feedback dos alunos, fazer e-mails 100% estilo blog. No sentido de que você pode pensar que o meu e-mail educacional é um blog. Um blog privado específico do estudante. Então é isso, pessoal. Só queria falar para vocês como que eu uso os e-mails educacionais da Ildom. Vale lembrar, caso o instrutor seja ouvindo esse vídeo, que nós temos um limite com o instrutor de 4 e-mails por mês. Mais que isso, a gente não pode mandar. Então, eu tento fazer isso. Tento usar esses e-mails com cautela. Eu estou aprendendo. Às vezes eu acabo mandando um, às vezes curto. Mas é o que eu estou sempre experimentando. Eu também, se acho que o andar é muito longo também, você pode falar a sua experiência como aluno. Eu acho que fica chato. Porque é que o negócio é longo, é enorme. Então, seja, já é tanto e-mail que a gente recebe. Para lembrar, como aluno, você pode cancelar a sua subscrição para esses e-mails. Mas eu sugiro que você não faça. Eu sugiro, eu faço isso. Aqui eu estou no Gmail. O Gmail tem como fazer isso. O Yahoo também, eu tenho Yahoo. Você pode criar um filtro. Eu faço isso. Lá tem um filtro que só filtra e-mails da Udemy. Então, todos os e-mails da Udemy que eles me mandam, promoção, alguém, algum professor me manda, que eu também estou matriculado em alguns cursos, eles vão todos para a pasta Udemy. Então, quando eu tiver tempo, eu vou lá e leio a pasta Udemy. Eu acho que é melhor do que cancelar o e-mail. Porque quando você cancela, você deixa de ficar informado. Por mais que um e-mail específico não seja interessante para você, talvez o outro será interessante. Então, eu acho que cancelar é meio ruim. Esse e-mail perde o contato com o professor e a beleza. É claro, a linha entre você usar esses e-mails com cautela e realmente abusar é uma linha muito tênua. Até agora eu tive somente um cancelamento. Uma pessoa, isso foi bem no início, quando eu estava iniciando, acho que bem no início, eu fiquei até um pouco chateado por causa disso. que uma pessoa, eu mandei um e-mail, ele é educacional, talvez eu acho que eu estou aprendendo e muito mais. A gente está sempre aprendendo, como eu falei, eu estou aprendendo. E talvez a pessoa não gostou, mas foi somente de uma pessoa. Então, depois eu poderia pensar, depois... E vale lembrar que todos os meus, não vou mostrar aqui porque não é o objetivo do vídeo, mas a Udemy oferece vários números. Todos os meus números estão acima da média. O número de clique, o número de abertura, então estão todos. Só houve esse número de um cancelamento que até agora, mas isso acontece, faz parte do jogo. Então é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado e espero que vocês gostem. Vale lembrar que o curso está em promoção. E caso você queira saber das promoções, você pode tanto se matricular no curso, que eu vou mandar a promoção dos outros cursos. Ou se você quiser saber as promoções sem ser aluno, você pode mandar um e-mail, que aí eu cadastro, vou cadastrar o e-mail de várias pessoas interessadas. E vou mandando para vocês promoções dos cursos e também lançamentos e muito mais. Mas como sempre, você pode seguir o canal e eu sempre divulgo aqui o trailer dos cursos. Abração a todos. Ou você pode escolher no notificação. Eu recomendo que você se inscreva. Se você não quiser receber todas as notificações, só clica aqui, no notificação. Ou clica o que você gosta mais. É muito importante que você se inscreva no canal, então eu posso conseguir um alto número de inscrições. E as pessoas também podem entender que esse canal tem um bom conteúdo para oferecer. E o YouTube também pode entender que ele pode fazer um bom divulgamento do canal. Então, se inscreva no canal.